É o Gui da Norte Acho que o muito é pouco pra entender Alô minha vida, cê é mó linda tipo atras de TV E as constelações brisam no seu olhar Sete mares, sete estrelas, passei pra te encontrar Mais brilhoso que a estrela, é o brilho do seu olhar Me lembro de nós dois novinhos vendo a luz do luar E quando eu te via, no meu dia a dia o meu coração sorri Quem dera tudo fosse como eu queria Eu só queria ter você pra mim todo dia Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Junto com a sua resposta, uma aliança de prazo Todo tempo te desejo, acho que essa é a hora Gira, gira, gira o mundo, fumo o S e vou embora John Walker tá no copo, um gelo bem geladinho Plataforma que te banca, ela joga no tigrinho e desce o samba Pagode, pagodinho, olha o sorriso dela Tá ouvindo o Tiaguinho de todas elas Você é a mulher mais bela, passa o gloss na boca de cereja, cinderela Nós faz fumaça no meu dia a dia, nós tem o dom Da maçã não sou o mais bonito, tragédia de prada e luz e tom E as constelações, briso no seu olhar Sete mares, sete estrelas Passei pra te encontrar, mais brilhoso que a estrela É o brilho do seu olhar Me lembro de nós dois novinhos vendo a luz do luar E quando eu te via, no meu dia a dia o meu coração sorri Quem dera tudo fosse como eu queria Eu só queria ter você pra mim todo dia Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Junto com a sua resposta a uma aliança de prato Todo tempo te desejo, acho que essa é a hora Gira, gira, gira o mundo, fumo o ice e vou embora E quando eu te via, no meu dia a dia o meu coração sorri Quem dera tudo fosse como eu queria Eu só queria ter você pra mim todo dia Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Junto com a sua resposta a uma aliança de prato Todo tempo te desejo, acho que essa é a hora Gira, gira, gira o mundo, fumo o ice e vou embora John Walker tá no copo, um gelo bem geladinho Plataforma que te banca, ela joga no tigrinho e desce o samba Pagode, pagodinho, olha o sorriso dela Tá ouvindo o Tiaguinho de todas elas Você é a mulher mais bela Passa o gloss na boca de cereja, cinderela Não é fácil fumaça no meu dia a dia, não é sem o dom Da maçã não sou o mais bonito, trajada de prada e Louis Vuitton E as constelações, brisou no seu olhar Sete mares, sete estrelas Passei pra te encontrar, mais brilhoso que a estrela É o brilho do seu olhar Me lembro de nós dois novinhos vendo a luz do luar E quando eu te via No meu dia a dia o meu coração sorri Quem dera tudo fosse como eu queria Eu só queria ter você pra mim todo dia Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Junto com a sua resposta a uma aliança de prato Todo tempo te desejo Acho que essa é a hora Gira, gira, gira o mundo, fumo o ice e vou embora E aí, Quintanorte, mandou bombô Faz parte, né?